Paulo e Nordeste, fiz um mix de loucuras poéticas como Walter Franco, Vinícius Cantuari, David Tílio e acabou resultando naquele som. Mas tem um outro compositor que estava também nesse disco, que era o grande, e é, o grande Chico Buarque de Holanda. Não que Chico quisesse compor pra mim, mas a gente já se conhecia, eu tinha feito a ópera no Malandro, tinha largado a ópera pra fazer o disco, é que ele me chamou pra fazer a trilha de um filme, falou, é algo, é um travesti, um personagem, mas eu queria que tivesse a tua voz no fundo e o travesti faz o show da boate cantando. É tanto que tem um monte de travesti aí cantando essa música até hoje, hein? Eu estava falando de umas pessoas que me dublam, eu dublam, sei lá o que fazem, né? Faz, me faz a personagem. Aí, é engraçado que eles, assim, eu sou super devota à Nossa Senhora, tem um altar na minha casa, às vezes eu tenho isso todo dia, aí eu conheço eles, eles estudam de terça na mão também, tem um altar na minha casa. Eu estou sem ouvir pra colocar esses bichos no lugar. Ó, pra ligar bem. É, vamos lá, não sonho mais, foi uma música que Chico fez, O Libero Sonoro, todos os memoriados políticos desse país. É, vamos lá, não sonho mais, foi uma música que Chico fez, Vai, vamos lá, não sonho mais. Um sonho é bom, desses que às vezes a gente sonha, Só para aาfônia, se virão toda, quer sufocar. E eu morri chegando, contente cantando Formando, somando, mas quero um bando Que oramos, somando, pra te pegar Filho é brilhado, filho é morto vivo Que não faz gelar, tipo que é barro Filho é morto, tipo, pra te desmolar Quanto mais te pôr, mas tudo que a mão não rolava Mas te sujava, amor, um dia Que festava o ar O que foi tão valente chorou pra gente Que piedade, olha que maldade Me deu vontade de gargalhar A pena que você acabou se arrasta Escarrete, espera, sua garganta Tinha justiça, desce escarra Te passando a minha graça, desce uma rica E numa estriba, tudo bem o sol Aquele golo vai se acampar Pois o sonho era ruim Desses três vezes a gente sonha Falou na promessa e o melhor E já não tem mais Pois eu sonhei por ti e me cair da cama Mãe amor, não tem mais 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 E não tem mais Que piedade, não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Gente, vim de vela, olha o animal lá, vim de vela, vizinha, vim da canada, vim da rinconceira, que acabou o sorriso, a gente vai ter que ver a sua camisa, que injustiça, era uma vela desistar. Diz-me de uma partidão, se quer ser mais viva, vira uma estripa, comeu o som, aquele fogo, vai se arramar. Diz-me de uma partidão, se quer ser mais viva, a gente sonha, ela nasceu, ela se lembrou, e já não tem mais. Hoje eu sonhei contigo, caí da samba, não briga, não me gasto, eu acho que me ama, eu não sonho. Sonhei contigo, caí da samba, não briga, não me gasto, eu acho que me ama, eu não sonho. Sonhei contigo, caí da samba, não briga, não me gasto, eu acho que me ama, eu não sonho. Sonhei contigo, caí da samba, não briga, não me gasto, eu acho que me ama, eu não sonho.